Como você disse, já está tudo pronto, tudo organizado para a realização do Festival Bom Odore 2021. Loares, esse ano o festival vai acontecer de forma híbrida, vai ser online e presencial. Presencial apenas para convidados. E esse evento é sim um evento teste por parte do governo, da prefeitura, por parte dos organizadores do evento, para aquela retomada aos poucos de eventos com o público. Quem vai explicar melhor para a gente é o coordenador Geraldo Bom Odore, o Marco Túlio Togucci, que está aqui comigo e que vai explicar essa pergunta sua aí, que você fez, Loares. Marco Túlio, boa tarde, obrigado por participar com a gente. Primeira pergunta, primeiro questionamento ali do Loares é como que essas pessoas serão testadas, como que vai funcionar o evento esse ano, já que esse ano vai ter presença de público. Boa tarde, Cristal, boa tarde, Loares, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está aqui com essa missão de realizar o primeiro evento teste para esse público de até mil pessoas, mas isso foi construído já há meses, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Estadual da Retomada, Secretaria Estadual da Cultura do Estado de Goiás. Então, a gente está dividindo aqui o público em camarotes isolados, então, no máximo, seis pessoas por camarotes, 100% do público testado previamente. Então, a pessoa que participar do nosso evento, que comparecer, deverá assinar um termo de compromisso, se comprometendo a seguir os protocolos, teste negativo de Covid, também ser monitorado por 14 dias, isso é muito importante, por quê? Com essas informações, a gente vai conseguir repassar isso para a Prefeitura, para o Estado de Goiás, e analisar sobre a possibilidade da retomada paulatina dos eventos aqui na nossa capital. Os testes estão sendo realizados com o suporte da Universidade Federal de Goiás, de forma que 100% do público será testado. É a nossa missão de iniciar essa retomada dos eventos aqui em Goiás. Marco Túlio, o bondório, ele acontece todo ano, né? Ano passado, foi de forma online e no drive-in. Esse ano, já com essa retomada aí do público, o público sendo testado, é mais uma esperança para o ano que vem o bondório voltar daquela forma tradicional, com o público podendo vir normalmente? Sim. No ano passado, fizemos um evento híbrido, drive-in, que os veículos estacionaram aqui nesse mesmo local e construímos um palco com a transmissão pela internet. Nesse ano, estamos realizando o Bom Odório Box 2021. Box porque o nosso público está alocado em camarotes. E híbrido porque ele será também transmitido pela Embaixada do Japão no Brasil, que é co-realizadora do evento. Então, a gente já convida a todos para o público, o grande público que gosta do Bom Odório, que gosta da cultura japonesa, para prestigiar o Bom Odório através da transmissão ao vivo no canal do YouTube da Embaixada do Japão no Brasil, que é co-realizadora do evento. Marco Túlio, a gente volta já já. Oloares, a gente volta daqui a pouco para eu mostrar mais um pouquinho do que vai ter aqui no Bom Odório esse ano. Ô, Cristal, daqui a pouco você vai trazer mais detalhes. Eu queria só que o organizador respondesse para a gente. As pessoas já foram selecionadas. Não adianta chegar aí para tentar entrar e participar, não, né? As pessoas já foram selecionadas para participar. Como é que vai funcionar? Marco Túlio, só antes da gente encerrar, oloares quer que você responda uma pergunta. As pessoas que vão vir, elas já foram convidadas. Não adianta, não tem público pode vir para entrar, não. Foram convidadas e selecionadas para marcar em presença aqui, né? Exatamente. Infelizmente, por questões da pandemia, o nosso público está restrito. Então, além disso, é um público que tem que passar previamente por um teste, assinar um formulário, se comprometendo a cumprir os protocolos. Então, esse evento para o público presencial é, de fato, um evento teste para os convidados. E o grande público, né? A gente convida para assistir pelas transmissões da Embaixada do Japão.